E aí sim, vamos lá fora da... Vai ser da... O que é isso, acho que é daí? Mariana! Fala! Vem lá! Vou tomar um exemplo... Onde a gente está agora? Onde a gente está? A gente está no air. E a gente está? A gente está navegando. Nossa, você está filmando o pé da gente. Aí não aparece. E a gente está também? Você está? Mas vou pegar para a luna luna. Já tem que derrubar a luna. É bom, você vai derrubar. É só dura. Não, deixa que eu segura, pai. Ah, tá bom. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Vou filmar só um pouquinho e eu te dou, tá? Eu filmei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.